O que são as gregas? Para que servem as gregas? Como elas são utilizadas no mercado de opções? Em que? Uma opção pode variar mil, dez mil, cem mil por cento dentro de um período? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Norton e eu falo da Wall Street Invest. E hoje eu vim explicar o que são as gregas. As gregas são um modelo matemático criado por Myron Scholes e Fischer Black na década de 70. Ambos ganharam prêmios por sua descoberta no mercado financeiro. Esse método, chamado de Black Scholes, pois foi criado por Fischer Black e Myron Scholes. Esses dois que criaram um modelo matemático, que é uma fórmula gigantesca em que você consegue teoricamente prever se a ação subir, se a ação cair, quanto você vai estar ganhando teoricamente com a sua opção. Quanto você vai estar ganhando se o tempo passar, se a volatilidade aumentar, se a taxa de juros no período aumentar. Então, dentro dessas gregas criadas pelos dois, é muito importante você saber como que isso funciona. E a outra função que as gregas também utilizam é para caracterizar se uma opção está cara ou ela está barata, teoricamente. Então, vamos começar pela nossa primeira grega, que é a nossa grega delta. Delta é a variação relativa ao preço. O que quer dizer isso? Se uma opção tem o delta de 0,5 e sua opção custa R$ 1, quer dizer que, se o ativo subir R$ 1, não o porcento R$ 1, essa opção que estava custando R$ 1 e tem o delta de 0,50, essa opção, depois do aumento de R$ 1, no preço do ativo, do ativo principal que você está operando, após o aumento de R$ 1, essa opção vai estar custando R$ 1,50. Então, é uma grega extremamente importante para você identificar caso o ativo suba e caso o ativo caia. E na queda também é a mesma coisa. Se o ativo cair R$ 1, o delta vai ser quanto a opção vai desvalorizar após a queda de R$ 1, no preço do ativo, objeto, o ativo que você está operando. Bom, depois do nosso delta, nós temos o gama, também chamado de segunda derivada do delta, ou seja, o acelerômetro do delta. É quanto o delta vai acelerar ou quanto o delta vai desacelerar. É sempre na base de R$ 1, que é a mesma base do delta. Ou seja, se por exemplo, um ativo tem o delta de 0,5 e um gama de 0,15, se o ativo principal subir R$ 1, esse gama vai se somar com o delta, portanto, somando 0,15 com 0,50, temos que 0,65 vai ser o delta após o aumento de R$ 1, no preço do ativo objeto. Portanto, esse é um dos motivos que a opção cresce tão rapidamente em relação ao valor do ativo objeto. Por isso que uma opção sobe 50%, 60%, 70% no dia, e o ativo objeto somente 1%, 2% ou 3%. Outra grega extremamente importante, em que é utilizado em volatilidades, é o teta. O teta é uma grega que é relacionada ao tempo. Quanto maior o seu teta, maior você está ganhando com a passagem do tempo. Quanto menor o seu teta, mais você está perdendo com a passagem do tempo. O teta pode ter um valor monetário negativo. Por exemplo, se eu tenho uma opção que custa R$ 1,09 e tenho teta de R$ 2, no dia seguinte, se o ativo não se mover, o ativo principal não se mover, essa opção que estava custando aproximadamente R$ 1,09, no dia seguinte ela vai estar custando aproximadamente, ou seja, teoricamente, R$ 1,07, pois seu teta é de menos R$ 2,00. Sendo assim, uma grega muito importante caso você opere contra ou a favor do tempo. Outra grega muito, muito importante para quem opera volatilidade de mercado é o vega. O vega é uma grega relacionada à taxa de volatilidade. Se, por exemplo, seu ativo subir 1% na volatilidade implícita do mercado, essa opção vai valorizar conforme o vega dela. Ou seja, se a opção custa R$ 5,00 e o seu vega é R$ 0,03, após o aumento de 1% na volatilidade implícita do mercado, essa opção vai estar custando R$ 5,03. E a última grega, e não menos importante, é a grega RO. RO é a grega que trata em relação à taxa de juros. A taxa de juros é muito importante levar em consideração quando nós estamos em épocas de crise. Uma curiosidade que aconteceu na Rússia, em que sua taxa de juros explodiu de um dia para o outro, causando a crise na Rússia. Portanto, sendo um indicador muito importante para as opções. Se a opção tem o seu RO de 0,01, ou seja, R$ 0,01. Se a taxa de juros subir 1%, ou seja, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa de juros está em 2,25% ao ano. Se a taxa de juros subir para 3,25% ao ano, se o Banco Central determinar, que é o presidente Roberto Campos Neto, determinar que a taxa de juros vai subir para 3,25% ao ano, essa opção que tem um RO de 1 centavo, ela vai valorizar 1 centavo. Ou seja, se a opção custava R$ 1,00 no dia seguinte, ou seja, após o aumento na taxa de juros que o Banco Central fez, vai fazer com que essa opção que custava R$ 1,00 valorize para R$ 1,01. E nós temos também um curso preparatório para as pessoas que gostariam de entender suas opções para que servem as gregas em opções estruturadas, de venda de volatilidade, compra de volatilidade. Então, são gregas de extrema importância dentro das estratégias estruturadas. Aqui eu demonstro venda de volatilidade, compra e venda seco, travas de alta e baixa, financiamento, collar, fence, condor, iron condor, que são vendas de volatilidade. Então, são estratégias que eu demonstro para vocês, muito importantes dentro de um cenário importante que nós estamos vivendo no mercado de hoje. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe o seu like, comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Caso você tenha alguma curiosidade ou caso você tenha alguma pergunta sobre esse vídeo, comente aqui embaixo. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri